Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo para que médicos formados no exterior e que querem atuar aqui no Brasil se inscrevam no Revalida. O exame aplicado pelo INEP é direcionado a estrangeiros formados em medicina fora do Brasil e também a brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão por aqui. Para todas as informações do Revalida, basta acessar inep.gov.br. E começa na segunda-feira, dia 7, as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. O prazo termina no dia 18 de agosto e as inscrições devem ser feitas pelo site inep.gov.br. O Enseja é para quem não concluiu os estudos na idade apropriada, mas quer o certificado dos ensinos fundamental e médio. A data da prova foi alterada do dia 8 para o dia 22 de outubro. E uma série de eventos culturais, esportivos e turísticos vão reaquecer a economia do Rio de Janeiro e gerar empregos. Para o próximo ano, serão cerca de 150 atividades com investimentos de 200 milhões de reais e o retorno estimado é de 6 bilhões de reais. Projetos para promover emprego e renda e dar ao jovem oportunidades fora do tráfico de drogas. O conjunto de medidas para o Rio de Janeiro vai contar com programação no contraturno escolar, nas 27 unidades militares localizadas no Estado. A ideia é que até o final do ano, 50 mil jovens participem de atividades esportivas e de capacitação profissional. E as famílias que recebem o Bolsa Família e tenham jovens com mais de 12 anos participando das atividades, vão ter o benefício dobrado. O foco maior nosso, e com recursos majoritariamente federais, vai ser no resgate dos jovens que estão nas áreas de risco. Uma nova perspectiva de vida para eles. Abrir alternativas de emprego, criar empregos nos próprios eventos, para que haja uma interação social e com isso nós possamos estimular a todos, jovens e adultos, a sua capacidade, garantir igualdade e oportunidades, para que as pessoas possam vencer e realizar com seu próprio esforço. Já o ministro dos transportes anunciou a retomada e a priorização de obras nos portos, rodovias e aeroportos, que podem gerar emprego, além de melhorar a infraestrutura do Estado. Um conjunto de obras que serão priorizadas ainda em 2017, importantes, com investimentos em alto valor, com boa capacidade de geração de emprego e de movimentar a economia do Rio de Janeiro. Medidas também na área cultural. Foi criado o calendário Rio de Janeiro a Janeiro, com cerca de 120 a 150 eventos nas áreas de turismo, cultura e esporte. A ideia é que a cidade consiga atrair turistas o ano inteiro, para manter a economia aquecida. O marco inicial será o Réveillon deste ano, e para tornar esse calendário possível, o governo contará com investimentos de empresas públicas e privadas, por meio das leis de incentivo. O investimento necessário para viabilizar esse calendário, para além dos recursos que alguns desses eventos até já contam, porque são eventos que já vêm acontecendo, mas para que eles possam crescer e se tornar ainda mais atraentes, O investimento é um investimento da ordem de 200 milhões de reais, sendo 150 milhões de reais em patrocínio aos eventos e 50 milhões de reais em promoção desses eventos e do próprio conceito do calendário. O presidente Michel Temer disse que o governo pretende focar agora na aprovação da reforma da Previdência para reorganizar as contas públicas. Foi durante a entrevista à rádio Band News. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter Ney Pereira. Oi, Ney. Oi, Leandro. Boa tarde a todos. Olha, Leandro, nessa entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da rádio Band News FM, o presidente Michel Temer destacou o compromisso do governo federal com a aprovação da reforma da Previdência. Lembrando que o texto principal da reforma da Previdência está pronto para ir a plenário. Já passou por todas as fases da comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a matéria. Nessa entrevista, lembrando então que por ser uma proposta de emenda à Constituição, para ser aprovada é necessário o apoio de pelo menos 308 dos 513 deputados. Só então ela segue para a análise do Senado. Nessa entrevista, o presidente Michel Temer destacou o principal caráter da reforma. Segundo ele, acabar com os privilégios. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Esta reforma apenas enfrenta privilégios. Ela não pega ninguém, por exemplo, que ganha um, dois salários mínimos, que é praticamente 63% da população brasileira. O que nós estamos fazendo é cortando privilégios, em primeiro lugar, e cortando naturalmente aqueles que recebem mais, primeiro ponto. Segundo ponto é que na forma como ela foi estabelecida, como ela foi edigida, você vai atingir uma idade máxima, vamos dizer, 65 anos para o homem, num prazo de 20 anos. Ou seja, a cada ano, ou a cada dois anos, perdão, você aumenta um ano. Então você começa com uma reforma. Agora o sujeito que, digamos, tem 55, pode se aposentar. Dois anos depois é que passa a ser 56, quatro anos depois, 57, e assim por diante. Quer dizer, nós vamos estabelecer uma reforma que é suave, é tranquila, é paulatina. Em 20 anos é que nós vamos vê-la implementada. E ontem, logo depois de participar de um evento do Banco Goldman Sachs em São Paulo, o ministro da Fazenda disse que a reforma da Previdência deve ser votada na Câmara e no Senado até o mês de outubro. O ministro disse ainda que a previsão é de que a reforma tributária também seja votada logo em seguida, entre outubro e novembro. Vamos ouvi-lo. Essa trajetória toda de reformas que tem havido na economia brasileira, primeiro a aprovação do teto dos gastos, a reforma trabalhista e outras reformas de andamento, previdência, tributária e etc., tudo isso cria um ambiente extremamente positivo para o país voltar a crescer, criar empregos, etc., e isso já começa, de fato, a acontecer. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.